Pedro, tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente viu, eu vi, né, em grupo de Telegram, TikTok, falando dessas manifestações que estão tendo dos apoiadores do Bolsonaro aí pra intervenção militar, sei lá, que o pessoal do MST ia entrar e ia tentar limpar essa galera aí, tirar da avenida. Sim. É verdade isso? Você tem alguma informação sobre isso aí? Se o MST tá pensando mesmo em intervir, tirar a galera da rua? Lelari, o MST lançou uma nota no Twitter dizendo que eles sempre fizeram manifestações desse tipo e as causas eram mais legítimas. Segundo eles, as causas eram a fome, a miséria e aquela coisa toda e agora manifestações antidemocráticas. Então eles estavam orientando seus militantes a irem promover o desbloqueio das BRs dos brasileiros. E é interessante isso, porque mais uma vez, se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer muito bem, é vender uma propaganda. É a velha estratégia nazista, né? Da propaganda. Eles sabem muito bem vender uma ideia e o brasileiro, ele, mais uma vez, deixou pra se informar de forma tardia sobre a política, sobre o que tá acontecendo no país e nesse momento, em todo o Brasil, as pessoas estão se informando nos grupos de WhatsApp. é importante você usar a ferramenta do WhatsApp pra receber conteúdo, mas pra você saber peneirar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é verídico, aquilo que não é. O que tá acontecendo é que as pessoas estão acreditando em tudo e aí eles vendem essa ideia, né? Sempre souberam vender muito bem essa ideia de que promovem a igualdade. Como aconteceu, por exemplo, no caso onde um rapaz lá que apoiava o Bolsonaro negou uma marmita pra uma pessoa que disse que ia votar no Lula, um caso totalmente isolado e eles pegaram isso, toda a mídia concentrou as suas forças nesse caso e fizeram um alarde de que os bolsonaristas eram isso, aquilo e de repente entra na jogada o MST dizendo, olha, nós vamos doar seis meses de cesta básica pra essa família e tal. Uma situação isolada, eles fazem todo esse alarde, vendem muito bem essa propaganda. Agora, o MST, eles fizeram essa nota, foram pra algumas manifestações, eu não tive tantas informações de como se deu isso, é claro que se continuarem, se persistirem, o que a gente vai ver é uma guerra civil, porque a gente sabe como esse povo é radical diante da defesa das suas pautas ideológicas e o brasileiro tá apavorado diante do resultado das eleições, o brasileiro tá com os ânimos à flor da pele, então isso não vai ser saudável se acontecer de forma pontual. Mais uma vez, a mídia, ela trabalha muito bem com essa questão de fatos isolados. Eu vi hoje um boletim da UOL, uma jornalista dizendo que crianças ali em determinada escola particular estavam dizendo no grupo, em um grupo de colegas lá que eles precisavam pegar em armas e matar o Lula ou qualquer outra coisa do tipo. Então, um caso totalmente isolado que aconteceu, eles pegam e repercute e concentram todas as energias nisso. Agora, as manifestações em massa estão ocorrendo em todo o Brasil de pessoas de forma cordeira, pacífica, democrática, pedindo para que a ordem seja estabelecida, para que o caos político seja reestabelecido e aí tem pessoas clamando por 142, artigo 142, outros pedindo intervenção militar, outros pedindo intervenção federal. O fato é que as pessoas não sabem muito bem o que pedir, mas eu tenho certeza que a única coisa que elas estão pedindo é por liberdade. O que elas estão clamando é por justiça. Elas querem entender o que está acontecendo no país e dar um grito dizendo nós não aceitamos um homem que foi comprovadamente condenado em três instâncias e que por vias jurídicas saiu da prisão. Nós não queremos que essa pessoa com essas ideologias, com esse partido governe o nosso país. Elas não confiam no resultado das eleições. Então, olha só, se nós vivemos uma democracia e vamos criar um cenário utópico aqui, um cenário utópico. As eleições foram bem sucedidas, houve a lisura do processo, houve integridade no processo eleitoral, o processo eleitoral foi imaculado, vamos pensar dessa forma. O mínimo que tinha que acontecer é o Supremo, os poderes, permitir que as pessoas se expressem, que elas falem o que pensam, ainda que falem que houve fraude, ainda que falem que não concordam, ainda que falem que não querem um ex-presidiário, porque ele foi preso, então ele é um ex-presidiário, isso é um fato, não é opinião. Nós queremos que as pessoas tenham liberdade, esse é o ponto. Agora, o que aconteceu no dia de hoje, nos dias de ontem para cá? Após o anúncio, o discurso do ministro Alexandre de Moraes, de que trataria como criminoso aqueles que, de alguma forma, desconfiassem ou discursassem contra o processo eleitoral, não confiando no processo eleitoral, seriam tratados como criminosos. Então, aí eles dizem que os manifestantes são criminosos. Quando você vai para as ruas e ver a realidade, você percebe, como nós vimos aqui em Anápolis, uma senhora de idade, com mais de 90 anos, chegando num andador, sequer conseguia andar direito, sendo ajudado por algumas pessoas ali à volta, e as pessoas ali aplaudindo aquela senhora pela coragem de se manifestar. O que nós vimos aqui em Anápolis, em frente à base aérea, foram crianças ali numa roda conversando, cantando a música, o hino nacional. Então, é isso que está acontecendo. É importante que a gente permita que as pessoas se manifestem. Esse é o ponto aqui.